Oi! Acorda! Hora do abacate. Caraca, vovó! Tá bom! Já acordei! Quê? Não gosto de abacate? Tá bom, abacate? Toda essa história de abacate, vovó? Assim você traz no seu... Qual é o abacate que... Eu gosto de abacate. Me faz feliz. É, eu sei. Avocado me faz feliz porque você faz você saudável. Caraca, vovó, Juju, você canta rap em inglês? Tô esperando o Marcos. Mar... Marcos? Marcos é meu amigo beija-flor. Beija-flor? É... Todo dia ele vem aqui beber a aguinha dele. Água com açúcar. Banho rápido, não. Tem que lavar tudo. Tem que lavar o bombom. A torneirinha. Tô... Nê... V... Nha... Entendeu? Mingau de aveia faz bem pro intestino. E... Ajuda a fazer cocô bonito. Come mingau de aveia. Come bem. Faz cocô bonito. Sapato! Ah, sapato! Pisou na minha mudinha. Jó do meu jardim. Jó do mundo pra fora. Jó. Onde já se viu toda essa palhaçada? Legume, fruta, não é comida congelada. Somos todos diferentes. Isso é muito lindo. Alô! Eu quero desse biscomatônico. Finalmente! Eu vou poder... Abastear! Mastiga esse gengibre. Vai bem. Vai mastiga. Faz bem pra imunidade. Regando a plantinha, ela cresce feliz. É refrescante a aguinha na raiz. Abacate é bom pro cabelo. Come a cenoura que eu coloquei na sua merengueira. Que é pele bonita. Abacate estelar para o infinito. E além!